Os mostros apareceu, a bagaça é nossa na batalha do museu Os mostros apareceu, os mostros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu A bagaça é nossa na batalha do museu Todo domingão aqui mostrando o que que aconteceu O que que aconteceu é final na moral Só que cê tem que representar no instrumental Dá um grau no beat pra eu poder encaixar direito No conceito máximo respeito, mas você não tem respeito E nem conceito na rima cê não é eleito Por isso o chão que chega e te mostra conceito Meu nome cê sabe, não jogo pras eleição Mas mesmo assim você me tem como a preferência da sua visão Enquanto cê fala de encaixar no instrumental Seu corpo é o sacrifício, completo meus ritual Só que isso daqui com certeza já é natural Não tem surpresa, pois você agora perde na realidade Cê sabe mesmo que a verdade não se avala Enquanto isso cê tenta, mas suas mentes te atrapalham Não atrapalha, cê falou de eleição Só que o freestyle não é corrupto Apenas que eleição Então volta pra casa Cê tem que pensar um pouco Mostrando um freestyle que vai chapar o teu corpo Até que tenta ser militante, mas sem relevância Só que todo ser humano com ganância vai ser corruptível Teu nível infelizmente só desce menino Ao contrário disso, na balança não serve Eu não sou militante, cê é hilário Minha tropa é de freestyleiro A sua é de mim, é um missionário Tipo o Bolsonaro, se pá, erra a palavra Mas em mim se que é foda, chega aqui e nunca trapa Não sou militar, sou militante no rap Não estudou a cultura que diz que canta é pivete Em vez de fala de trap, em vez de fala bum-bap Vê se estuda a origem e assim formavam os raps Eu insulto é a origem, meu irmão Só que em freestyle pesadão você não entende esse face Já o que chega agora e na rima você se pense Você é cultura de rua, mas ri de blackface Eu tô rindo de blackface, de whiteface De merda que fala merda no mic e digita no face Foda-se, cê realmente quer rimar em inglês Olha o tanto de palavra bonita em português Ocadão de rapaz Família, paga bata rio Isso aí família, o Caixa foi esperado nesse primeiro round O Zen que terminou, para o limão pra cima O Caixa foi esperado o Schalke, para o limão pra cima O vocês, Zen jurados Zen primeiro round Bora doido Eu quero sangue Manda isso ai, sangue era ele Vou chamar dois MC pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue Vou chamar dois MC pra cair no bug bug, o que vocês querem ver? Sangue Enquanto eu fico de boa, vocês sabem que o trap já mata a batalha, eu mato os cara que dizem que rima, no final das contas não entende é nada Se o trap que mata a batalha, eu mato o temer, o tramp de brinde, o trap eu mostro pra todos os ninjas quando o rata viva e os ninjas só curtem o bumbap então Sabe que todo mundo realmente já tá de boa, quem coloca trap com o mic é sem rima boa É sem rima boa e eu falo para tu, eu sou estilo shakamaru, jutsu vai trap tomar no cu, desse jeito blá Só que vai rimando nesse beat Sabe que ele chega no momento Tá ligado mano que tu é esse instrumento Foda-se Preto, mata, batalha Preto que mata a batalha e os cara que fala de flor não encaixa é nada, cê não tem como vir rimar Precisa que a base já possa abrir os 4KM pra você um dia subir Demorou O solo é sagrado meu mano mostrando uma agora você se fudeu Pode ser até solo sagrado pra enterrar mais um monstro do museu Agora o bagulho já fica bem tenso, na rima eu nunca que dispenso É choque fazendo freestyle e ferramenta trava mas eu já comprenso Solo é sagrado e o monstro profano seu corpo disperso e nem cometando o povo encontra por isso Dez anos que passa e estão te buscando enquanto os cachorros farejam Cê sabe que eu tava deixando meu rastro como caçador Enquanto une todas as batalhas por que que você se apressou? Dez anos até me buscando Mostrando que eu sou eficaz É porque eu sou Raul ou seja referência até 10 mil anos atrás Cê não sacou o bagulho O segundo tá até perdendo Não encaixa nesse beat cê só tá apanhando e eu já tô vendo Vários anos de rima que eu rimo e o povo já zoa meu flow Engraçado do terceiro adversário que não encaixou E eu encaixei no flow, encaixei na base Cê não encaixa no planeta e o problema é a gravidade O problema é a gravidade Esse que é o esquema Batalhar comigo perdeu a gravidade do problema Cê não sacou o bagulho meu dono Mostrando agora o critério Igual na lua gravidade Só que seu talento é zero Barulho pra batalha Aê família Quem acha que foi superior Nesse segundo round O Schalke Barulho e mão pra cima O que acha que você esperou o Z hein? Barulho Terceiro 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 E o rap to the epic E o party das cenas E o rap to the epic E o party das cenas E o rap to the epic E o party das cenas Sabe que o terceiro round foi emocionado Pro back Bom rap termina mesmo sendo espancado Igualzinho os fã de Bolsonaro Que só gravam as fake news Esse daqui é em fake Vai gerar uns piu Só que não sei quem viu Não sei mesmo quem enxergou E quando eu tava de boa Cê tava tentando batalhar comigo Da mesma maneira agora Se perde no labirinto Daí menino Calma, cê é um macaco na palma De mão de Buda, cê ainda é fraco Olha dinamina, só que você é um ligeirinho com cocaína Tá aceleradão, aqui nessa sessão É real, vumbé, só que pra mim cê é cuzão É fazendo freestyle, pode pá, rima é louca Até hoje a tua língua não foi solta Já quem tem temimento, bora fazer isso Rap é compromisso, mas eu tô artifício Foda-se, meu corpo que interessa é o rap E o mesmo que prendeu minha língua, liberou tua diabetes Foda-se, meu corpo te mexicano Foda-se, seu corpo, eu mordi, cê tá pangando Você fala, foda-se, o corpo, essa é a verdade E o segundo cê falou, o problema é a gravidade Falando isso, né, não pode fazer se fuder Entrando em contradição, um grande monstro do museu Sua cabeça eu corto, quando eu jogo futebol Teu corpo vai ser estudado, a cura do colesterol Enquanto o rito, você fala, eu já vi Eu tentei rima sério na zoeira, quebrei a raiz É isso, né, moleque, esse é o lance Eu sou a cura do colesterol, já você é a casa do câncer Essa diferença, meu irmão Enquanto você prega idiotice e destruição Câncer não é motivo pra rima, nem pra piada Vários mano que sofre, que tenta, que não arruma nada Enquanto o colesterol é só tu se alimentar De uma forma boa, toma água, vai se hidratando Não é pra brincar com doença, na moral Enquanto que marre com diabetes lá no hospital Isso você não lembra, né, irmão Por isso você é hipotrizia e sua cara é contradição Cid, conflite Eu me recusar nessa partida Barulho pra batalha Minha família, tá lotado, tá bonito, pode ser melhor Barulho pra batalha Essa é a batalha do museu, caralho Quem acho que eu esperava nesse terceiro round? O choque, barulho e mão pra cima Quem acho que eu esperava nesse terceiro round? O zen, barulho e mão pra cima Salve pra geral, já um tempo que eu não posso Vou lá, infelizmente, cê sabe, já fazem parte O doco do ofício, ficou difícil Faço pra caramba, me sinto até um anfíbio Tem terra, tem água, então claro que eu tenho equilíbrio Fazer improvindo é a parte mais fácil Enquanto o povo fica achando que é difícil Enquanto se engrandece, é um fogo de artifício Tamo chegando mesmo num tempo de eleição Muito cuidado com o dedo, presta atenção Olha pro carinha da tesoura de ouro Que tava tesourando a galorina, clombando o ouro Então, ele realmente vai até se eleger Não vota, não sei qual é, senão eu ia dizer Falta um pouco de ar pra eu rimar Também mais na coisa do que eu devia Falta pensar Ô, vamos só fazer o registro Sempre do campeão mesmo E aí, vamos fazer o registro Chega aí, cola aí Faz o registro louco geral aí Ó, mó tempo que eu não venho no museu E aí, vamos fazer o registro louco geral aí